Música Buenas galera, aqui o Laércio Schallenberg, chaleira Custom Drums Dessa vez eu estou trazendo aqui uma caixa 14x7, 10 afinações Essa caixa foi fabricada por meu grande parceiro, produtor de Santa Catarina, o mestre Juca Mendes Conversando com ele, trocando uma ideia sobre o projeto, a gente chegou no casco totalmente feito em araucária Então esse casco tem 12mm de espessura, a borda superior é a Baseball Bat, borda arredondada E a borda inferior é a de 45 graus Os acessórios também foram minuciosamente pensados Aros Dicast de alumínio Pele superior Evans HD Dry Pele inferior Evans Haze 200 Automático Gibraltar SCDS-TO E essa esteira poderosa aqui da Pure Sound, 30 fios Bora fazer o Sound Check dela então, vamos lá Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.